Olá amigos do Facebook, no programa do dia 2 de março teremos novidades para vocês. Cicob Executivo, a cartilha de segurança de Vicente Pires que serve para todos nós. E no nosso almoço conosco, a presidente do PTC Mulher, Sanzi Amaya. Isso tudo em colaboração com a minha equipe de jornalismo, André Falcão, Gustavo Lúcio, Alex Benchimol, André de Castro e Gabriela Miziara.